Ministra, vamos agora conversar com a rádio Iguaçu 830M de Curitiba, no Paraná, Ednei Ricotti. Bom dia. Bom dia, senhora ministra. Bom dia, Kátia. É um prazer participar do programa. Bom dia, ministro. Me permita ainda, senhora ministra, abordar ainda o tema importante da questão do Estatuto da Igualdade Racial. Senhora ministra, quais as principais ações do governo federal em relação ao cumprimento da Lei 12.288, de 20 de julho de 2010? Ou seja, ministra, a lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Veja só, Ednei. Em função, principalmente em função do Estatuto, nós tivemos condição, no ano passado, de desenvolver no governo federal um trabalho que eu considero extremamente profícuo no sentido de fazer com que o plano plurianual para esse período 2012-2015 incorporasse vários compromissos de diferentes ministérios em relação a essa questão da promoção da igualdade racial. Então, como você sabe, nós temos no país uma política nacional de saúde da população negra que hoje foi transformada em lei, na prática, pelo Estatuto, o que fez com que o Ministério da Saúde inserisse na sua programação, entre as suas iniciativas, aquilo que a gente precisa fazer para finalmente implementar essa política de saúde da população negra, fazer com que ela chegue ao sistema único de saúde. Do mesmo modo, através desse processo, nós estabelecemos vários compromissos em diferentes ministérios que já começam a vigorar esse ano, no sentido de ter ações muito bem recortadas, dirigidas às comunidades quilombolas do país. ações que vão, ações essas que vão desde a questão da assistência técnica e extensão rural até aquelas ações mais tradicionais que já vínhamos fazendo, no sentido de fazer com que serviços de luz e de água cheguem até às comunidades. Do mesmo modo, naquilo que se refere à educação, como eu já tinha mencionado, a questão da implementação da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, paralelamente a isso, nós da CEPIR, juntamente com Petrobras, Fundação Roberto Marinho e outras organizações, vamos, esse ano, expandir um projeto chamado A Cor da Cultura, que é um projeto muito rico porque ele associa a produção de material audiovisual didático e paradidático e formação de professores para fazer com que efetivamente esses conteúdos cheguem dentro da sala de aula. Igualmente, nós temos como possibilidade, e isso já orientados por aquilo que fala o estatuto, uma ação iniciada com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que trata exatamente da questão da diversidade racial na publicidade institucional e o que nós poderemos fazer, enquanto governo, nessa publicidade, como efeito demonstração para outras agências na questão da publicidade de empresas privadas. Eu dei aqui apenas alguns exemplos, mas são coisas muito concretas que vêm sendo levadas exatamente no sentido da aplicação do Estatuto da Igualdade Racial. Você tem outra pergunta, Ednei Kicote, da Rádio Iguaçu, 830M de Curitiba? Com certeza, Kátia, se você me permite. Senhora ministra, sem dúvida, demonstra a grande preocupação do governo federal quanto à questão racial diante do que nós podemos observar com o estatuto. E, ao mesmo tempo também, ministra, me permite, são 25 programas de diferentes áreas de atuação do governo federal. cujo esse tema foi incorporado. Qual a expectativa que a senhora tem a partir desse trabalho e da incorporação nesses 25 programas diferentes? Olha, essa sua questão é bastante oportuna, Ednei, porque me dá a chance exatamente de ressaltar um fato que nós consideramos um salto qualitativo muito importante realizado no governo federal com relação a essa agenda. Como vocês sabem, esse plano plurianual, onde o governo estabelece quais são os compromissos que ele tem para cumprir em um período de quatro anos, o plano plurianual tem 65 programas temáticos. desses 65 programas, 25 se referem à questão racial. Então, isso dá para nós muito bem a dimensão de como essa questão ampliou dentro do governo federal, de como nós temos hoje um número extremamente expressivo de ministérios com compromissos muito bem definidos nessa área, e o que é mais importante é com essa possibilidade de definir recursos orçamentários para a realização das atividades. De uma certa forma, nós consideramos na CEPIR que esse, no ano passado, no nosso primeiro ano de gestão, foi o grande ganho do ponto de vista político que tivemos, porque na medida em que a gente consiga trabalhar isso bem, eu acho que nós estamos conseguindo, os impactos na vida das pessoas negras certamente serão sentidos.